Estamos de volta e o assunto é trabalho digno. Um seminário com esse tema, chamado Impulso ao Desenvolvimento Sustentável, aconteceu nesta terça-feira em Teresina e movimentou trabalhadores e também empresas que são destaques quando o assunto é equidade, sustentabilidade e responsabilidade social. O Grupo JET e a TV Antena 10 receberam o selo internacional do trabalho digno. Vamos conferir. Empresários, estudantes, especialistas e representantes de diversas instituições estiveram no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí debatendo sobre o tema Trabalho Digno, o Impulso ao Desenvolvimento Sustentável. Evento promovido pela Rede Ponte, Bruclet Ponte e a Assembleia Legislativa do Estado. Queremos fazer um modelo para que os outros poderes também façam parte dessa Câmara Técnica. Queremos o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as associações empresariais, as suas mais diversas matrizes, como também os sindicatos. O trabalho digno é um novo conceito. Um seminário que contou com a mediação de jornalistas e a participação do público. O trabalho digno vai além da relação entre trabalhadores e empresa. Na nossa concepção, essa relação é importantíssima, ela é a base de tudo, mas para ter um trabalho digno, de fato, a empresa precisa cuidar da sua relação com os clientes, da sua relação com a comunidade, da sua relação com o meio ambiente, da sua relação com os fornecedores. Nós concebemos o trabalho digno em algo que todos ganham. Com o trabalho digno, todos ganham, é a concepção que a gente tem desse tema. O evento também marcou a constituição da Câmara Técnica do Trabalho Digno no Estado, com a participação de membros da OAB Piauí. Não basta a gente ter uma legislação que garanta o trabalho digno. Nós temos que levar este sentimento para dentro da sociedade, para os empresários, para os trabalhadores e para a sociedade em geral. Porque somente com essa cultura, essa cultura de buscar o trabalho digno, de garantir condições dignas para os trabalhadores, é que nós vamos conseguir este objetivo. A lei, somente a lei, isoladamente, não vai trazer essa conquista. Eu apoio o trabalho digno, um tema que precisa ser bastante discutido. A temática traz diversas abordagens, principalmente ligadas às políticas públicas e às oportunidades de trabalho. Ao lado desse sentimento, que é a vontade do ser humano em oferecer um trabalho digno e de ter um trabalho digno e de lutar por esse trabalho digno, a gente também tem que ter políticas públicas. Eu disse, a legislação é importante, faz parte. As políticas públicas também compõem esse bojo de engrenagem para que a gente possa buscar este objetivo e alcançá-lo. Com certificação e reconhecimento, várias empresas e organizações se destacaram com o apoio e promoção à cultura do trabalho digno. Dentre as empresas, o grupo Jet Ronda e TV Antena 10 receberam durante o evento o selo de trabalho digno. É com muita satisfação e com muita honra, pois esse selo significa a nossa preocupação em estar apoiando o colaborador da forma melhor possível. E esse movimento do trabalho digno é bom se ressaltar que a cada ano ele está tomando um corpo maior e a importância desse trabalho, dessa equipe para promover a dignidade no trabalho e com isso a gente possa cada vez mais divulgar para as empresas, para os empresários a importância do acolhimento desse trabalhador no nosso ambiente de trabalho. Estavam representantes da TV Antena 10 e também do Grupo Jet, a empresa reforçando a necessidade de que seja construída uma cultura mesmo de valorização e de implementação do trabalho digno. Obrigado.